É isso que a gente quer proteger, é essa mata que está aqui ao entorno, é nosso quintal, é nossa área de lazer. O que a gente quer é que não se mexa em nada, deixe como está, sabe, porque é qualidade de vida, é um ar puro, você vem com a família, as crianças brincam num pocinho que não tem perigo, bebe uma água da cachoeira, se tiver que passar mal, toma um remedinho pra verme que passa, mas ele está em contato com a natureza, e isso é fundamental pra geração de hoje, que sugeriram que a população tem que saber o que questiona. Nós sabemos exatamente o que nós questionamos. Agora, existem algumas informações importantes quanto à questão de que a mineradora traz empregos. Eu trouxe aqui umas anotações importantes que revelam exatamente isso, nós tomamos por base a cidade de Cabo Verde. É Monte Verde, é Monte Verde, Cabo Verde é mineradora, que por sinal está interrompida a mineração. São 14.074 habitantes, fonte do IBGE. A compensação financeira, que é o CEFEM, foi de R$ 558.010,87. Quanto deu por habitante por ano? Olha como o emprego que eles trazem é importante, R$ 39,65 por ano, por habitante. Por habitante por ano, por mês, R$ 3,30. Isso justifica uma destruição da natureza, acabar com o meio ambiente local, fauna, flora. Aqui a gente tem lobo-guará, tem tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim. Pra onde esses bichos vão? Pra cidade? Vão morrer atropelados. A população com medo vai matar porque não conhece, né? E quando você não conhece, você se assusta, você tem medo. Então, isso é um dado bem importante pra aqueles que acham que o emprego vai ser maravilhoso. A estimativa feita, que de uma cidade de 14 mil habitantes, a mineradora trouxe 28 empregos, sendo somente um nível superior. É pra levar a sério isso, cara. O pior é que é pra levar a sério, porque isso aqui são dados colhidos em fontes, como IBGE, o próprio site do governo. Então, isso é fato. Não é verídico. Ninguém tá aqui de falácia. São fatos concretos. Os valores referem-se ao que todas as mineradoras de Cabo Verde, Cabo Verde é a mineradora, tá? Que ela tá espalhada pelo Brasil todo. Vende e propaga o CEFEM em 2002. Ou seja, minério de ferro sozinho não dá nem 3,30 por habitante ao mês. Não sabemos se o número real de empregados é 28 e nem se todos são moradores de Cabo Verde. Dos 28 estimados, apenas um era de nível superior, o engenheiro. Em 2022, a Cabo Verde recebeu mais dinheiro de royalties de petróleo do que de mineração, o CEFEM. Só tem um detalhe. Eles não colhem um barrilzinho de petróleo sequer. Mas como estão em região que tem extração de petróleo, eles ganham parte de royalties. Então, gente, o nosso royalties aqui pode não ser o petróleo, mas é café, é o gado leiteiro, é o queijo canastra que pode sofrer danos com a chegada de metais pesados levados pelo vento até a canastra, até o nosso maior patrimônio estar em risco. Então, não faz sentido toda essa destruição em nome de 20 anos de prosperidade para a Prefeitura em detrimento da qualidade de vida da população. Obrigado. Obrigado.